Boa noite, amigos! Tudo é carnaval? Não, não, carnaval e futebol, né? E nunca teve tanto jogo, e pior que agora não é exagero. O Internacional jogou quarta, quinta, sábado. É um negócio impressionante. Era até proibido por lei antes. Mas nós não vamos falar de futebol gaúcho, gauchão, não vamos falar de Primeira Liga. Hoje nós dedicamos um programa, quase que todo ele especial, a Taça Libertadores da América. Pera um pouquinho, desculpe te interromper, mas faz esse gesto de novo. Isso é medo que caia, professor. Isso é pra salientar que eu tô de óculos. Esses óculos é pro carnaval mesmo. Isso aqui é culpa do produtor, como sempre, né? Sempre a culpa é do porteiro ou do produtor e tal. Com essas letrinhas aqui, o senhor acha que eu vou enxergar? Não, e a situação do carnaval também. Tem alguma coisa escrita aí, não? Tem alguma coisa escrita? Boa, Mazarop. Boa. Mas aí é o seguinte. Saudar a presença do Matheus, que é um telespectador, que mandou uma mensagem outro dia, dizendo que desde a época assistia com o avô, assiste ainda com o avô, com o pai, com cadeira cativa, até brinquei, pô, tá me chamando de velho. E aí, quando eu disse que o Mazarop viria aqui, ele pediu, disse, ah, vou lá contigo. Então, tá aí. Tá realizando um sonho, já tirou foto com o Mazarop antes do programa, e dizendo que esse programa será reprisado amanhã. Então, será um programa profundo em relação à Taça Libertadores da América. Claro que, se houver um fato novo, relevante, a gente faz o câmbio, né, professor? Então, estamos abrindo aqui com o professor Enio Kaufman, com o grande Mazarop, com o Maurício Freitas, esse programa de dois dias, em pleno carnaval. Posso fazer uma homenagem, então? Eu realmente, assim, fico muito orgulhoso de estar aqui com o Mazarop. Pena que foi pelo Grêmio, mas, de qualquer maneira, o Mazarop sempre foi uma pessoa e um jogador que eu admirei muito. Só não pegava a pênalti do Zico, mas o mais... Ele pegava demais, ele sempre teve uma postura, uma atitude como jogador, sabe, que eu acho que só engrandeceu o Grêmio, o futebol gaúcho, onde ele conquistou tantos títulos. Claro, conquistou pelo clube errado, mas, enfim, não. É, mas a minha ideia e o meu orgulho de estar aqui com o Mazarop, eu fiz questão de dizer isso no ar, sabe, porque eu acho que são essas pessoas que constroem essa trajetória tão bonita do futebol gaúcho. Não, uns idiotas que brigam, que debocham dos outros, não. Quem joga e tem a postura do Mazarop. O professor já dá uma levantadinha só no microfone, que vai ficar melhor ainda a sua voz, que já é extraordinária. Eu acho que vai ficar mais sexy. Deixar ele mais empinadinho aí, professor, no microfone. No microfone. Mazarop, realmente isso você continua tendo esse reconhecimento nas ruas, que o professor fez aqui também, né, pela postura, porque se o cara não tem uma boa postura, os caras também não respeitam, né? É, primeiramente, boa noite. Agradecer a você, ao Maurício, pelo convite e poder estar aqui com vocês. E agradecer as palavras do professor Enel, a pessoa que a gente também admira, respeita bastante. E as palavras vindo dele, quer dizer, nos dá uma alegria e uma honra muito grande. Agradecer ao Matheus também, que está aí, né? Essa foto vai circular lá pela restrição. São essas pessoas que a gente deve tudo aquilo que a gente é e representa, né, Rec? Porque se não fosse esse reconhecimento, certamente eu não estaria aqui, né? Quantos companheiros nossos já passaram, né? E que ninguém lembra, né? Mas isso é uma característica, não sei se é do nosso futebol ou do nosso povo, mas essa nossa falta de memória, essa nossa falta de respeito é uma coisa, assim, constrangedora, Rec. Sabe, tu vê, na Europa, o Falcão que jogou... Para um jogo. O Falcão jogou na Roma no início da década de 80, quando o Mazzaropi estava aqui sendo campeão pelo Grêmio. Sabe? O Falcão vai à Europa, o jogo para. O jogo para. Acabaram de fazer um documentário do que foi o Falcão na Roma. Não é assim. Mantém permanente, Ana. Se o Pelé vier a um jogo em Porto Alegre, é capaz de não ser homenajado pela torcida. Ou tu imagina o estádio levantando para aplaudir o Pelé, porque ele está aqui. É, e não tem essa história que renovou... Não tem essa história que renova o público. E Hidro é Hidro. Mas o público se renova. Não se renova, mas tem que ter história. Os pais têm que contar, os avós têm que passar. Não é nem os pais, nem os avós. São as instituições. Isso. As instituições têm que valorizar. Eu me lembro uma vez que eu ouvi, acho que foi o grande Evaristo. Evaristo Macedo, que foi treinador do Grêmio, e que foi um grande jogador. O maior goleador da história do Barcelona. Jogador estrangeiro, que mais marcou o gols, foi o Evaristo. Mais que o Ronaldinho, mais que o Elkanto Korof, mais que o Maradona. Pois o Evaristo. Contanto, uma vez numa entrevista, de que ele recebia homenagens dos clubes europeus por onde jogou. Dez anos depois, vinte anos depois, trinta anos depois. Quem é? Quem é que o Grêmio, que o Internacional, homenageia vinte anos depois, trinta anos depois? Agora a dupla Grenal está começando a valorizar um pouco os seus ex-atletas. O Mazaropi, por exemplo, já trabalha na emissora oficial do clube. Outros tantos já trabalham na base. O Inter também tem alguns. Outros tantos na base, não. Poucos. Se tiver, tem dois lá só. Desculpe, Maurício. Não, alguns começam a ter relacionamento. Aí tu está falando que eles trabalham. É isso. O Mazaropi trabalha. Não, não é para arrumar. Que é reconhecimento. Ele não recebe uma homenagem a cada cinco anos que seja da conquista. Não é arrumar um emprego para o Mazaropi ou para qualquer outro jogador lá numa função do Grêmio ou no Internacional. Não. É parar o mundo e dizer, para um pouquinho. Ele foi campeão mundial? Para um pouquinho. É, em grandes jogos. Ele não foi um jogador. Eu, antes do programa, ainda falava que pegou um pênalti de mão trocada aqui no fim de jogo. E eu ali secando, que nem um doido. Pega um pênalti no ângulo de mão trocada. Sabe o quê? O Internacional está fazendo um negócio com a comunicação social. Contratou o Índio. Contratou o Fabiano. O Valdomiro já está há muitos e muitos anos. Mudou a diretoria e não mudaram a apreciação do talento do Valdomiro. E onde o Valdomiro vai, reúne o UTI 2. Eu sei que vocês tinham também a caravana dos ex-atletas, mas era a iniciativa do Remy, era a iniciativa do Iura. Não era uma iniciativa do Grêmio. Mas o Internacional está fazendo isso. Eu sei que há poucos dias, até o pessoal lá da minha terra, Lagoa Vermelha, eles estiveram lá. Há pouco tempo estiveram em Florianópolis. Estive lá perto. Cristiúma. Ah, é? Fui lá em Água Santa. Água Santa. Água Santa. Fui lá fazer um jogo beneficente lá no Hospital Santo Antônio de Itapejara. Itapejara. Um grande jogador, um grande jogador. Sabe o que isso aí a gente fez em rádio? A Guaíba fez, a Gaúcha fez, de ficar passeando e mostrando no campo. Por exemplo, aqui eu me criei, aqui eu jogava e tal. Mas sabe, é assim. Neste golfe. Você imagina, vai ter, na semana que vem, agora, no final da semana, vai ter um Grenal. Um Grenal na arena. Então, bom. O que o Grêmio pegue lá o Mazzaropi, esse rapaz que acabou de participar da vinda do Lucas Bárbios, lateral direita. Eu vou dar uma ilustração. Paulo Roberto? Paulo Roberto. Entende? Mas leva o rapaz no meio do campo, apresenta para a torcida. Diga, Mazzar. Na inauguração da arena, teve pessoas que vieram questionar, porque assim, como eu, Galato e vários outros, nós estávamos lá nas cadeiras, e lá dentro de campo tinha 11. Dentro de campo tinha jogadores que nem um título sequer ganharam no Grêmio. Estava lá dentro do campo. Sim, mas... E aí as pessoas, mas por que vocês não estão lá? Falei, bom, porque eu não sei. Mas é isso. Mas é que o presidente da época era o Fábio Koff. Não. E o presidente da arena... Não, não. Na inauguração, não. Na inauguração, não. Não, para aí. Não espere molhar o bico. O presidente, quando você foi campeão, era Fábio Koff. O presidente na inauguração da arena era Paulo Odoni. O que que tem que ver? Ah, o que que tem que ver? O que que tem que ver? Não, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. A história do clube deveria ser maior. A história do clube... A seleção do Estádio Olímpico, quando anunciaram no alto-falante, eu fui extremamente antipático. É ridículo. Com todo respeito, o Tcheco é um bom jogador, mas o Tcheco, por ter jogado com o Paulo Odoni, entrou na seleção do Estádio Olímpico. Mas tá errado. Mas para aí. Mas tá... Marrec, independente. Aí reduz o Grêmio. Não, não. Não. Aí quem reduz o Grêmio é esse dirigente incompetente. Aí bota três caras para escolher. Não, desculpe. O melhor é o Tcheco para dar o Tcheco. Não, mas... Não, mas isso é um dirigente equivocado, que tem no Grêmio e no Internacional. Aí não tem o João Severiano. E tem no Internacional também. Mas não é essa a questão. A questão é homenajar o jogador acima do eventual dirigente. Isso que nós dissemos que era um programa de Libertadores da América. Mas foi bom o começo. Foi bom. Mas é um reconhecimento ao Mazaropi. Mazaropi, jogar Libertadores começa a se ganhar, obviamente, tendo uma conquista anterior. A se habilitar para jogar a competição. E o Grêmio se habilitou da melhor maneira. Terminou com o time formado, quase que inteiro. Acreditado. E o Renato melhorou a defesa. Com um líder na defesa, que é o Kahneman. Com um goleiro que já passou várias vezes por seleção brasileira e tal. Já foi amadurecendo dentro do próprio Grêmio. Então, o Grêmio já começou a construir ali uma base para poder se candidatar ao título. Contratando o Barrios, Lucas Barrios. Ainda podendo contratar outros jogadores. Você acha que definitivamente o Grêmio entrou no páreo? Também com o crescimento do Bolanhos? Melhorou tudo isso? Eu acho que Grêmio, Inter, Flamengo, Palmeiras... Todos reforçaram bastante. Já entra na Libertadores, já em condições de brigar pelo título. Porque são clubes que têm tradições. Mas a Libertadores você não se ganha só com um grande time, não. É preciso que você tenha um planejamento adequado para a competição. Que você conheça a competição. E que você incorpore o espírito da Libertadores. Atitude de Libertadores. Que o Grêmio não teve no ano passado. Não. Eu estava conversando com o professor Enio antes... Ah, não teve na Libertadores. Na Libertadores. No segundo semestre, né? O Grêmio foi um marionete na Libertadores. Não, os dois jogos que nós... Pois é, mas teve atitude no segundo semestre. No segundo semestre mudou a atitude dele. Quando o Renato veio. Eu estava conversando com o professor Enio, pouco antes do programa, e eu estava assistindo um jogo, na quinta-feira, Atlético Tucumã e Júnior Barranquilla. O time do Júnior Barranquilla é, tecnicamente, bem superior do que o Atlético Tucumã. Meus dos argentinos. Só que, com detalhe, eles estavam... Porque eu vi os dois jogos dessa pré-Libertadores deles. Os dois jogos. Eles com o espírito de Libertadores. Quer dizer, e não é uma equipe que você pega assim, olha o nome dos jogadores e diga, não, pô, esse cara aqui é da seleção argentina, já jogou... Não, são jogadores sem muita expressão, sem muito reconhecimento, mas um time incorporado à competição. Eles fizeram 3x0 em 20 minutos no time do Júnior Barranquilla. E o estádio lá na Argentina, lotado. Futebol... Quer dizer, é preciso que você tenha isso também. Que o grupo também entenda isso. Futebol é ativo. Porque nós ganhamos a Libertadores em 83 com isso também. Além da qualidade que tinha, o time estava com a atitude de Libertadores. Vocês conseguiram fazer o Tita ter bastante sangue nas veias. Mas eu, quando cheguei, Rec, eu cheguei depois, eu senti isso no grupo, cara. Os caras tinham um foco na competição que aquilo acaba te contagiando também, você que está chegando. O Grêmio perdeu a confiança no Remy num jogo contra a Ferroviária, né? Eu fui contratado depois desse jogo. Eu fui contratado depois do jogo da Ferroviária. É, foi contra o Ferroviária, foi a conta da... Mas contra o São Paulo... O Grêmio perdeu aqui no Olímpico, acho que de 3 a 1 para a Ferroviária. 3 a 1. O Aranha era o goleiro também. É, eu vim depois desse jogo. Quer dizer, e eu cheguei aqui e você... O Aranha, mas não é esse Aranha. Não, não. Não, não. Ele está velho também. Era outro, era outro. Mas alguém vai dizer, pô, esse cara... Esse cara estava jogando há 34 anos atrás. Não, não. Então, eu, quando cheguei, eu senti isso no grupo. Que eles tinham foco numa competição e que todos os jogadores tinham... Então, são detalhes, são coisas que precisam, são temperos que precisam e a Libertadores exige. E esse Tucumã, né, Masarop, é a equipe que na primeira, na segunda fase, porque são três, teve uma bem preliminar, uma em que o Tucumã entrou. O Tucumã foi aquela equipe que teve dificuldades para chegar a Quito, para enfrentar a LDU. Chegou com uma hora e meia de atraso, apenas com os jogadores titulares e alguns reservas, não foi toda a delegação. e ali eles conseguiram uma classificação para essa fase. Pegaram a camiseta da seleção argentina. Do Sub-20, que estava disputando lá o... Eu acho que o dono da casa só aceitou, porque aquilo aí é a WOSC. Porque eles achavam que... Então, os caras não tinham aborto, né? Eles alegam até que não aceitaram, que foi imposição da Comebol, né? É. Porque uma hora e meia, o regulamento previa meia hora. É isso que faz a diferença, às vezes, na Libertadores. Não adianta você montar um time só. Não é na Libertadores só. Mas a Libertadores é mais pelhado. É isso que o Batalhão quer dizer. Libertadores é pelhado. Mas no futebol, em geral, a atitude é absolutamente decisiva. Tu não precisa ir longe. Tu pega o time do Grêmio do ano passado, no primeiro e no segundo semestre. Praticamente era o mesmo grupo, né, professor? Era a mesma coisa. A atitude é diferente. O que mudou foi a postura, a atitude. A atitude. A atitude. É isso que diferencia os jogadores. É isso que diferencia os grandes times. O Grêmio joga às 19h30, do dia 9 de março, contra o Samora. No dia 11 de abril, Grêmio e Deportes e Quique. No dia 20 de abril, aí, passa menos, Guarani do Paraguai e Grêmio. 27 de abril, Grêmio e Guarani. Dia 3 de maio. 3 de maio não foi o dia que o Grêmio foi campeão do Brasileirão? Acho que é 3 de maio. 3 de maio? Não me lembro. É 3 de maio. Diz aquele com o gol do Baltazar? É. Em 81? Exatamente. 3 de maio. 3 de maio. Também de memória, hein? Não, claro. Não, essas datas são emblemáticas. Parabéns. Deportes e Quiques e Grêmio no dia 3 de maio. 25 de maio, Grêmio e Zamora. Vê que o Internacional, a coincidência da vida, né? O primeiro título do Internacional de relevância foi em 75, 14 de dezembro. A maior derrocada do Internacional, quem sabe, não foi a maior, né? Mas uma das grandes, né, e que vai marcar, pra todo sempre, 14 de dezembro, Inter e Mazen. Ah, ah, me desculpa. Mas o que é? A torcida do Grêmio se deita. Ah, não, pra torcida. Peraí. Nós estamos falando... Estão falando em datas emblemáticas. Não, mas é completamente diferente. Ah, o senhor deixou de ser campeão do mundo. Não, não. Que ali podia encaminhar a possibilidade. Ah, sim. Eu também deixei de casar com a Angelina Jolie porque ela conheceu o Brad Pitt. Agora ela tá no mercado. Mas o senhor insistiu. O senhor tá contando a história ao contrário. Só um pouquinho. O Internacional perdeu um jogo no campeonato mundial. Perdeu um jogo. Perdeu um jogo. E que depois... E que impediu de jogar o segundo. O terceiro e quarto lugar não precisa sair lá. Sim, mas impediu de jogar o segundo. Ponto. Peraí um pouquinho. Vai comparar isso com um grande título do Internacional? Dá um pouquinho, senhor. Mas foi emblemático. Mas foi emblemático por uma coisa completamente diferente. De que ali se vivia um momento... E o Charles Goethe tá sempre presente. Não, senhor. Não, senhor. Não seja injusto. Se vivia um... Mas era eu que tava treinando lá? Não. Se vivia um momento especial de que o Grêmio, há 10 anos, não ganhava absolutamente nada e o Internacional tinha desandado a ganhar tudo. O Internacional tinha desandado a ganhar tudo. O Internacional que não tinha nenhum título de relevância, que era debochado, porque tinha Internacional só no nome, mas não ganhava nada. E aí o Internacional, naquela década onde o Grêmio não conquista nenhum título de relevância, o Internacional ganha o primeiro título da Libertadores, que nunca tinha ganho. O Internacional ganha o Campeonato Mundial, que só o Grêmio tinha. O Internacional ganha a segunda Libertadores e, portanto, iguala o Grêmio em títulos de Libertadores Mundial. E o Grêmio não tinha ganho nada. Nada, 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 desde 2001. O senhor acha que as duas recopres é a sul-americana, não? Eu acho que é pequeno. O que eu quero dizer é que quando chega 2010 e o Internacional perde para um clube desconhecido da África, é óbvio que a torcida do Grêmio, como a torcida do Internacional faria o contrário, faria se fosse contrário. Mas não tem essa dimensão. Não tem essa dimensão. Eu quero ver o senhor convencer a história. Não se trata de convencer a história. Eu estou falando que a coincidência é daninha. Não. Se fosse qualquer outra data... Olha aqui, ó. E aí tem o seguinte, né, Rexó? Pegando essa data específica que você grifou, 3 de maio, é um jogo que será entre as duas partidas decisivas do Campeonato da Ux. Aí é que está, Bruno. Aí é que... Porque o Grêmio tem que ganhar esse Campeonato da Ux. E na semana anterior tem o jogo da Libertadores. Ah, o senhor quer deixar o Inter ser épico, tá? Não, tu nem sabe o que eu vou dizer, para tu ver como tu é apressadinho. O que eu ia dizer... Tem que ganhar. O Grêmio é melhor que o Inter. Não me deixou dizer? Não. O apresentador é dono do programa. Porque... E se o Internacional, que não vem bem, não estiver na final? Ah, pode. Está se desenhando. Obrigado, Rexó. Não, e pode não ser final Grenal. Mas é isso? E pode o Grenal acontecer numa fase... Eu quero dizer que se o Grêmio tiver que jogar com o Novo Hamburgo... É, o Grêmio está se encaminhando para ir bem, porque o Grêmio vai decidir em casa. Se o Grêmio estiver numa final contra o Novo Hamburgo, ele prioriza a Libertadores e ganhar ou perder para o Novo Hamburgo, como o Hépto do Internacional já estaria evitado, tem outra dimensão do que se for decidir... Ah, essa tem uma boa discussão. Como é que se contabiliza a sequência? O Novo Hamburgo quebra a sequência? Mas lógico que... Ah, Rexó. Por favor, o maior jornalista do Rio Grande do Sul fazer uma pergunta dessas. Quero dizer o seguinte, a flauta vai ser... Ela vai existir. Vai existir dos dois lados. Vai existir. Se o Internacional não ganhar, não é épto. Vai ser como se... É, mas... É, mas os colorados vão seguir dizendo que o Grêmio não ganhou também. A flauta vai valer para os dois lados. Vai ter gente que vai dizer quando o Inter ganhar, depois, no outro ano, se ganhar, que o Inter é é épta. Vai anular o título do Novo Hamburgo. Vai atropelar o Novo Hamburgo. Rex, que ano que o Juventude foi campeão? 98. 98 ou 99? Não, 99 não. 99 foi o Grêmio. Não, não tem importância. Com o Ronaldinho Gaúcho e em cima do Duca e tudo mais. Em 97. Em 97 foi o Inter com o gol do U Fabiano. Mas digamos, se tivesse sido... Mauro Galvão, que o Cacalo mandou embora. Depois... Pera aí, então me ajuda. Voltou e foi campeão da Copa do Brasil em 2001. Quando é que o Gaxias foi campeão? 2000. 99? Grêmio? E 2001? Grêmio. E quer dizer, o Grêmio foi bicampeão. Ué, tô brincando. Mas é... E nunca... Eu não sou essa anta que aparento também. É que nunca se disse que o Grêmio era bicampeão porque tendo um título do Caxias no meio... Quem foi campeão em 2002, professor? Sei eu. O Inter... O Campeonato Gaúcho? Sabe quem foi o técnico? Campeonato Gaúcho? Uto Ferreira. Campeonato Gaúcho? Mas vem cá, tua testemunha, eu tenho outros defeitos. Mas coerente eu sou. Coerente eu sou. Se o Grêmio não for campeão, eu não tô minimamente interessado. Minimamente interessado. Ou tu acha, vem cá. A gente... Oh, porque as cotas do Campeonato Brasileiro estão mal distribuídas. Que injustiça. Quantos discursos eu já tive que ouvir disso? Quanto é que recebe o Grêmio e o Internacional no Campeonato Gaúcho? Doze milhões cada um. Quanto é que recebe o Veranópolis? O Veranópolis recebe a mesma coisa que ofereceram para o Coritiba e para o Atlético Paranaense do Paraná. Quanto é que recebe o Veranópolis? Um milhão e cem. Quanto? Um e cem. E o Grêmio e o Internacional? O senhor acha que a distância do Veranópolis para o Grêmio Internacional é a mesma do Inter para o Corinthians e o Flamengo? Ou para o Vasco, Inter e Vasco, Inter e Santos. Para mim, o Inter e o Grêmio são maiores que o Santos e o Vasco hoje. Em termos de torcida... Em todo respeito ao Manoá, porque a Vasca é... Não, eu sou gremista. Em termos de torcida no Brasil... Melhor ainda para a minha tese. Em termos de torcida no Brasil... Mas eu concordo contigo. A proporção do Brasil de Pelotas e de Grêmio Internacional não é 12 por 1. Eu não vejo diferença de Flamengo, Corinthians, Santos, Vasco, para a Grêmio e para a Inter. A nível de recursos... Porque um tem 16% da torcida do Brasil, o outro tem 3%. A gente não vê porque... Se a gente não quiser... Porque nós temos força. Cento e poucos mil sócios cada clube. Sim. O que isso tem que ver? O problema é que a audiência que vale é a audiência de São Paulo. Nós podemos ter um milhão de sócios. Corinthians e Flamengo e eu e o Mazarópolis cedemos. O que vale é a audiência do Brasil. Mas eu digo que na questão do recurso, na partilha, grandeza por grandeza, eu acho que Grêmio e Inter não perdem. Eu parei aqui no dia 25 de maio com o Grêmio e o Mazarópolis. Mas a grandeza não é história, mas a própria é torcida no Brasil. E não é nem Brasil, é Rio e São Paulo. Não é no Brasil. O que vale para vender é Rio e São Paulo. Tudo bem, professor, mas também não tanta disparidade. É o dobro. Mas agora aproximou um pouco mais, aproximaram os números. As oitavas de final. Jogos de 4, 5 e 6 de julho. Volta 8, 9 e 10 de agosto. Quer dizer, dá tempo dos times darem uma respirada legal mesmo, tendo o Campeonato Brasileiro. Até porque aí nesse meio tem janela, né? É assim. E aí que tá. Mas tem janela para todo mundo, não só para os clubes brasileiros. A gente fala... Não, mas tem janela para chegar e para sair. E às vezes os clubes falam mal da janela no microfone. Lá dentro do Grêmio. Deus o livre que chegue de uma vez para arrumar algo. Ah, lógico. Para acalmar os outros. Tem que vender um para acalmar os outros. Todo mundo quer o dele. Mas vem cá, se o clube bota no seu orçamento... 60 milhões de reais. 60 milhões de reais, como o Grêmio botou esse ano, é porque ele pretende vender. Não vai me dizer que botou no orçamento, mas não vai vender. Aí o Grêmio chegando às quartas de final, lá em setembro. 12, 13, 14 de setembro. Dá um espaçado a legal, um mês depois das oitavas. E na volta, 19, 20 ou 21 de setembro. Semifinais, aí pula para outubro. 24, 25, 26 de outubro. Volta, 31 de outubro, 1º ou 2 de novembro. E às finais, 22 e 29 de novembro, aqui o Campeonato Brasileiro já estará praticamente decidido. Ou estará, ou estará se decidindo. Pode que um Palmeiras, que um Grêmio, que um Atlético... Aí é fulmeta de novo. Aí é o regional. Porque o senhor pode dizer que o nosso estadual não tem... O estadual de São Paulo tem... Esse ano tem essa diferença, né? Ela agora, esse ano, ela está mais extensa. Ela vai terminar. É bom e ruim. É, mas na verdade, se nós formos analisar a tabela do Grêmio, ela é extensa, mas na verdade, a fase de grupos, ela é decidida praticamente em um mês. O Grêmio joga a primeira partida, fica um mês sem jogar e depois tem quatro jogos e quatro semanas. Flamengo e Palmeiras, que hoje estão fazendo os elencos mais ricos. O que não, não é garantia de nada. Mas, em tese, Flamengo, Palmeiras e Grêmio. Pronto, para não parecer, ah, ele é colorado, está chegando. Não. Qualquer um desses três, se estiver na ponta do Campeonato Brasileiro, pode coincidir os jogos finais com a final da Libertadores. Pode, pode. E aí vai ser uma escolha de Sofia. Olha aqui, ó. Porque são dois grandes títulos. Peraí, não é um título regional e uma Libertadores. O senhor gosta de puxar o saco dos times grandes de São Paulo e Rio, professor? Não, eu não gosto de puxar o saco. Décima sexta disputa tricolor na principal competição do continente. Grêmio é o terceiro time brasileiro com mais participações. 155 jogos. 77 vitórias, 34 empates, 44 derrotas. O Zamora teve apenas uma derrota desde outubro de 2016. Foi para o Deportivo Lara, líder do Campeonato Local. O que significa isso, tá? Exatamente. Ele vai continuar sendo o Zamora. Nunca passou na primeira fase da Libertadores. Exatamente. Não, o Grêmio tem. Mas é boa a estatística do Maurício aqui, eu estou brincando. Mas sorteio, Rec, é exatamente o que o nome está dizendo. Sorteio. E que bom para o Grêmio que foi, que pegou um grupo menos difícil. Não existe grupo fácil. Não existe grupo fácil, mas... Libertadores, não. É menos difícil. Depois eu falo do Zamora, do Iquique e do Guarani e do Paraguai, depois do intervalo. Muito bem, voltamos nesse programa especial de Taça Libertadores da América. Eu fiquei devendo as informações do Zamora, do Iquique e do Guarani e do Paraguai. Trabalho aqui do Maurício Frentes. Zamora teve apenas uma derrota desde outubro de 2016, já falava isso antes. Foi para o Deportivo Lara, líder do campeonato local. Francisco Stifano, 37 anos, é o técnico do Zamora. É conhecido como o Guardiola Veneziano, professor. 37 anos é uma pá jovem, né? O Guardiola é jovem. Sim, mas eu digo que quando tem 37 anos, está cheio de gente jogando aí. O Roger tem 43, né? Tem o D'Alessandro. Vai fazer 36, né? O Zé Roberto tem 41? Sim, mas o Zé Roberto... O Roger... É diferente. É, mas o D'Alessandro, o Douglas... É, o Douglas... Tem vários jogadores. O Roger, técnico, passou pelo Grêmio, tem 41 anos. Ele é 75. 42 agora. Ele era mais novo que o Tite. O Mauro Galvão era mais novo que o Tite. Isso é uma... Isso é um... Mais velho que o Tite era. Esse é um movimento importante, Rec, que eu acho que está acontecendo, de uma grande renovação de treinadores. Não só de idade, mas de aparecerem treinadores novos. Mas não barateou. Ah, barateou. Ah, barateou. Quanto é que o senhor acha que ganhou o Roger? Ah, não, barateou muito. Quanto é que o senhor acha que ganhou o Eduardo Batista? Quanto é que ganhava o Luxemburgo? Faz um pouquinho. Quanto é que ganhava... O custo do projeto era alto. Não, não. Mas baixou também o veterano. O senhor acha que o Abelão ainda ganha um milhão que ele ganhou um dia no fundo? Mas então, tu está concordando comigo. Teve uma renovação e uma baixa de remuneração que estava um absurdo. Olha aqui, a equipe trabalha com o fator local, média de temperatura na cidade é 35 graus e a falta de umidade relativa... Hã? A alta umidade... Falta de umidade... A alta umidade relativa do ar. A equipe teve oito reforços para a Taça Libertadores da América. No Deportivo, ou Deportes e Kik, melhor dizendo, tem apenas 38 anos. Uma derrota no Amistoso em 2017 para o Cobreloa por 3x1. Seis vitórias nos últimos sete jogos. O atacante chileno Álvaro Ramos marcou 10 gols nos últimos 21 jogos. Dá para observar já isso, rapaz. No torneio Clausura, atualmente disputado, foram quatro gols em três jogos. É tipo o Brenner, assim, professor? É, exatamente. Lembra o Brenner. Disputou a Libertadores a primeira vez em 2013, está em sua segunda disputa da competição. Disputou a Sul-Americana em 11, 12 e 14. O Guarani do Paraguai, que nós já conhecemos mais... Eliminou o Coríntia, né? Beto Almeida, trabalhou lá, né? Trabalhou. O auxiliar técnico do Grêmio também, o James Freitas, que agora está lá no Cruzeiro, também trabalhou lá. Atual campeão da Liga Paragaia Clausura. Décima-sexta participação na Libertadores. Lá, tem três times à frente do Guarani, né? O Olímpico, o Cierro e o Libertadores. E até tem um outro aí que... Mas aí, tudo é Paraguai. Esse time tinha um jogador chamado Santander, que jogou contra o Corinthians e foi para o futebol dinamarquês. E que é um muito bom jogador. É um atacante, né? Acabou sendo contratado um outro atacante do Guarani, e o Santander, pelo futebol brasileiro, e o Santander foi jogando na Europa e nunca mais... E o Sérgio Vazquez quis colocar o Santander no Internacional na época. É? É. Eu cheguei a dar essa notícia. E o Grêmio tentou há pouco tempo o Santander. O ano passado foi eliminado a primeira fase pelo Independiente Del Valle, o Guarani do Paraguai. Também décima-sexta, e coincide com o número de participações do Grêmio. Em 2015 foi até a semifinal, sendo eliminado pelo River Plate. Naquele ano enfrentou o Corinthians nas oitavas. Em 2011 teve a pior campanha. Seis derrotas na fase de grupos. Enfrentou o Grêmio nas oitavas de final em 97. O Tricolor avançou nos pênaltis, vitória por 2x1. Me lembro desse enfrentamento difícil contra o Guarani também. Não, a lógica... 2x1 para o Guarani lá, 2x1 para o Grêmio aqui nos pênaltis. O Grêmio venceu também 2x1. A lógica é classificar o Grêmio e o Guarani. A lógica, o nome, no que se conhece. Mas pode dar o Iquique, né? Não, poder tudo. Pode ser Grêmio e um. Iquique ou o Guarani. Mas a grande vantagem também de os jogos serem mais espaçados é que os clubes mais poderosos vão ter mais tempo de se reinventar. Quando é muito pouco tempo, tu pega o momento ruim de um grande clube, às vezes não dá tempo de ele se reinventar. Se reciclar dentro da competição é muito difícil. O Grêmio vai ter essa dificuldade. Isso possibilita... O sistema desse ano na Libertadores possibilita isso que o professor acabou de dizer. O Inter pode não poder se reinventar oito vezes, mano. O Inter pode se reinventar umas oito vezes, mano. Nesse ano? É. Porque esse ano só vale uma coisa. Mas não é Libertadores? Mas é que não tem que falar uma frase internacional. Ele quer fazer a corneta, mano. Não é que... O Internacional, calma. O Internacional está começando. O senhor está falando que o Grêmio pode se reinventar, que o River Plate pode se reinventar. Qualquer um dentro da Libertadores. Não, dentro da competição. É o que ele está se referindo. Mas o Palmeiras, no ano passado, dentro do Campeonato Brasileiro, no ano, aliás, se reinventou, começou perdendo seis com o Cuca. É. E deixaram o Cuca. Mas aí tem que ver isso. O Cuca que foi campeão da Copa do Brasil em 89, com o Mazaropi. Mazaropi, Alfinete, Traçante, Luiz Eduardo e... Não, é Dinho e Luiz Eduardo. É Dinho e Luiz Eduardo. O Traçante já tinha... E aí é Tobagaço. É, e aí é Tobagaço. Lateral esquerdo. Agora... Cláudio Duarte. É, Cláudio Duarte. Lino... Não, Jantir, Lino... Lino e Cristóvão. É, e Cuca. É, e aí Assis ou Almir Cabeça de Formiga, às vezes jogavam os dois. Assis... Assis, Quita... O Almir era a alternativa no esquema, porque era quando ficava mais ofensivo. Nando e Paulo Egide. Assis, Quita, depois entrou o Nando, porque o Quita machucou. Isso, que o Quita machucou. E o Paulo Egide. Mas essa situação de se reinventar na fase de grupos, o Grêmio não vai ter tanta margem pra isso. Por quê? O Grêmio joga dias 11 de abril, 20 de abril, 27 de abril e 13 de maio. Quatro dos seis jogos são em quatro semanas seguidas. É. Ela é espaçada, mas nem tanto. No caso do Grêmio... Mas o Grêmio tá afirmado. Eu acho que sim. E eu acho que essas contratações mais volumosas estão chegando em boa hora, ainda cedo do ano. O torcedor é mais impaciente. Eu sempre defendi o modelo do Romildo e o Romildo agora tá violentando um pouco o seu modelo. Porque ele já tinha dado algumas tacadas. Cristian Rodrigues, Bolanhos. Mas espaçadas. Agora o Grêmio tá indo com sede ao pote. É. E eu acho que nas últimas contratações do Grêmio, nos últimos anos, a maior tacada foi a do Kahneman. Porque o Kahneman chegou e ajeitou... Como você sabe, né? Com o zagueiro ruim na frente não há quem aguente. O Kahneman chegou e endireitou o setor defensivo do Grêmio e casou bem com o Jeromel, né? Que foi uma contratação realmente extraordinária. O senhor não dizia que ele tinha nome de remédio, né, professor? Não, mas eu dizia que eu não o conhecia. O Jeromel? Jeromel é muito bom. Quando o Jeromel veio, ninguém conhecia. Não me passa em cachorro. Quando o Jeromel veio... Não, ninguém, não. Dizem que foi o Rui Costa ou o outro... Filipão. Filipão? Sei lá, eu quem que outros estudaram na Europa. Diz que era muito bom. Entende? Agora... E o Grêmio acreditou. Tudo bem. Mas aqui em Porto Alegre não teve ninguém que dissesse, não, realmente, esse rapaz... Não, ninguém. Não, ele chegou desconhecido. E ele foi a grande afirmação do Grêmio. Vou falar agora de uma coisa que é uma grande afirmação no mundo inteiro, professor. Das panelas Frigigold. Elas chegam de navio aqui. O homem compra embarcações inteiras, carregamentos inteiros, o Luiz, e distribui para todo o Brasil. Porque essa é uma panela absolutamente diferente. É uma panela que pode ser levada ao forno, porque tem uma composição feita para isso. Deixa eu mostrar aqui. Forno elétrico. É, e olha aqui. Ritmo de carnaval, professor. Ritmo de carnaval. Ritmo de carnaval. É, lembra. É. Lembra. Vagamente. Nós lembramos, né, Bruno? A Zeroth no Rio não é assim. Não, a gente... Mas deixa assim. Com mármore e tudo mais, não gruda nada. É um negócio impressionante. Dá para fazer escargot aqui, professor. Dá para fazer ovo frito. Melhor ovo frito. Dá para fazer ovo frito. Bisteca, bisteca. Bisteca é a minha especialidade. Bisteca dura dois minutos de um lado, dois minutos do outro. A grande vantagem... Saladinha de tomate com cebola, né? A grande vantagem é saúde. Saúde, né? Cozinhar sem óleo realmente muda a saúde. Para essa panela não vale a frase aquela que não vai na primeira fervura. Não. Porque não fica fazendo fumaça e coisa. É só ter um certo cuidado para não deixar muito tempo para não queimar. Ajuda até o cozinheiro abadouro como eu. Dá para fazer pipoca aqui. Batata frita. Sem óleo? Sem óleo. Polenta. Fortaia. Fortaia. Não, essa aí eu aprendi num outro programa. Ele está brincando porque outra vez ele diz Fortaia. O senhor sabia o que era? Eu não sabia nada, né? Mas eu sou... O senhor é um homem do mundo. Eu sou um gaúcho. Eu sou um gaúcho de Porto Alegre. O senhor está me chamando de colônia, é isso? Não, eu disse que eu sou gaúcho de Porto Alegre. Mas na colônia eles estão usando essas panelas porque colônia é meio seguro, gringo. Isso aqui dura a vida inteira. Tem gente que acha que é caro, é caro. O barato é o que não presta. O que eles fazem é Fortaia. O barato sai caro, né? O barato sai caro, né? Não, em Fortaia antigamente colocavam bastante banha porque eles achavam que o que dava gosto era banha. O que dá gosto é o tempero. Não, o que dava... Que a banha dá gosto dá, só que faz mal para a saúde. Faz, é. Não, dá mais desgosto do que gosto. Bom, desgosto na saúde. O homem está impossível. Ele hoje está... É carnaval. O carnaval traz pobre, pessoal. Vai e pula assim. É, fica. O Lúcio Hernando Veríssimo é que diz, no fingers. No fingers, por favor. Vamos ver aí as imagens da nossa gloriosa Frigigold da Alemanha para todo o planeta. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo. Agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos à sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. Ligue mesmo que seja carnaval Atravessando o deserto do Saada O sol estava quente E queimou a nossa cara Isso aí não queima nada Professor, o senhor não imagina como foi sexta-feira Que estava aqui o Ala Ouro veríssimo Ele cantando, foi difícil Essa tocadilha é dele Ele não assumiu esse vagabundo Ele faz um trocadilho infame desse E quer colocar no meu Alala Ouro Alala Ouro Como é que é que estão chamando agora? É o Bela Ouro Ele toca muita flauta Eu chamo ele de Bela Ouro Tem que aguentar, professor Está aí o número da Frigigold 40-03-42-20 Grupo 1 Atlético Nacional Barcelona De Guayaquil Botafogo e Estudiantes Anota aí, Maurício O palpite de cada um aí Vamos lá Estou com a cola já para anotar aqui Atlético Nacional Barcelona de Guayaquil Botafogo e Estudiantes Quais passam? Para aquele grupo É bom ressaltar o seguinte Grupo O último jogo Isso não é grupo da morte Isso é grupo do inferno Mas tem outros que também são ruins Boa Isso é grupo do infarto O Botafogo termina essa fase Na Argentina contra Estudiantes É bom ter essa informação Eu acho que os dois jogam já classificados O Atlético Nacional desmanchou o time Mas é o Atlético Nacional E o Barcelona de Guayaquil? Não Não vai? Não Na lógica Óbvio que ele tem Tem o Ariel que estava dizendo Que o Barcelona queria Eu acho que o Botafogo não classifica Eu acho que sim Eu acho que o Botafogo classifica Eu gosto do técnico Gostei das contratações Eu fico com o Atlético Nacional E o Botafogo Eu Atlético Nacional e Estudiantes Pois eu digo Botafogo e Estudiantes Deu para anotar aí? Eu voto no Atlético Nacional E no Estudiantes também Acho que o Botafogo Deu para anotar aí? Não, anotei Não, anotei Carnaval Carnaval Isso com camisinha Bom, olha aí Bom Grupo 2 Grupo 2 Santa Fé Santos Esporte em Cristal E The Strongest Santa Fé Santa Fé E The Strongest Santa Fé Santa Fé e Santos Santa Fé e Santos Acho que aí fechamos Eu vou apostar na Zebra No The Strongest O The Strongest agora Nessa fase classificatória Ano passado eles foram bem Eles foram bem ano passado E vou te dizer Eles aprenderam a jogar futebol É Eles foram bem ano passado Tem o Chabosqueiro lá O Santos é um monte O Chumaceiro Chumaceiro O The Strongest Semana passada Na fase classificatória Meteu 5 na União Espanhola Tá Quais os dois teus Eu voto no Esporte em Cristal E no Santos E o Mazarop Santa Fé e Santos Ele falou Vamos fazer um programa Depois um dia Só pra ver Só uma coisa Ele fez um discurso Sobre o The Strongest Como foi bem Que meteu 5 Não sei o que Na hora dos classificados Esporte em Cristal Não Perdão The Strongest que passa Professor Esporte em Cristal Tá fora The Strongest e Santos Mas você botou Esporte em Cristal Não vai mudar agora Não vai mudar agora Não vai mudar agora Não vai mudar agora Não mas é ele que falou Ele falou do The Strongest Ele falou do The Strongest E aí disse Que pra ele Era o Esporte em Cristal E o Santos Eu fui anotar errado Não tem essa De anotar errado Se borrou Se borrou Por São Paulo Ano passado São Paulo tava morto Ter corvoado em roda E acabou que ela se canta Lá Na Bolívia Dave Strongest Dave Strongest começa jogando em casa Grupo 3 Emelec Independiente de Medellin Melgar E River Plate River Plate E Medellin E Medellin E o Melgar E qual é o quarto? Melgar e Emelec River e Emelec Eu vou no River e Independiente Independiente? De Medellin De Medellin Eliminou o Grêmio em 2003 Ah Não 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 Eu vou no No O Darley O Darley entregou o ouro No River e no Independiente No último lance do jogo Lá Em Medellin O Darley entregou o ouro O seu voto só professor É o River e o Emelec É o River e o Emelec Eu também fecho com o Emelec Por falar em River Vem aí um grupo horrível Professor Grupo É carnaval Terrível É carnaval Atlético, Paranaense, Flamengo, São Lourenço e Universidade Católica São Lourenço e Flamengo? Fecha São duas Qualquer combinação nesse grupo é possível É Os quatro são candidatos E aí o Atlético Paranaense tem jogadores experimentados Carlos Alberto, Grafite Tem muito malandro Mas que quando resolvem jogar Eu acho que vai ser um grupo muito difícil Flamengo e... É Flamengo? Flamengo, São Lourenço, Atlético Paranaense e Universidade Católica É difícil É Em casa estão fazendo as projeções As partidas decisivas Eu vou ser diferente Eu vou ficar com Flamengo e Atlético Eu cheguei a pensar nisso Mas eu vou com Flamengo e São Lourenço O São Lourenço e Universidade Católica Definem as vagas em casa Depois do intervalo Os grupos 5, 6, 7 e 8 Já voltamos Zago Radiadores 55 anos de credibilidade Radiadores para toda a linha leve e pesada Farrapos 1295 Esquina Hoffman Ligue 3222-6316 WhatsApp 9 8405-2875 Atende também aos sábados pela manhã Antes de viajar Passe na Zago Radiadores Não arrisque ficar na beira da estrada Dando aquele vexame básico Funerária São Miguel A mão amiga nas horas difíceis Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre Agora também envia a mão Na hora mais complicada Conte com a melhor compreensão da sua situação Informe-se qual a melhor maneira de pagar Ligue 24 horas 3222-1265 Funerária São Miguel Tem pessoal treinado Para lidar com o seu infortúnio Pois são mais de 40 anos de credibilidade Becler Fiche Alerta Direito de Trânsito Suspensão do direito de dirigir Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão Informe-se pelo 3239-6689 Está pensando em negociar seu carro? Deixe na Rispoli Veículos Lá você consegue o preço mais justo do mercado Fique tranquilo A Rispoli tem a melhor equipe de vendas no setor Seu carro é vendido Já sai transferido junto ao Detran Não corra risco Rispoli Veículos 47 anos de credibilidade Rispoli cada vez melhor Ipiranga Esquina Barão do Amazonas Ligue 3336-1818 Facas Dávila A faca com garantia vitalícia Para o gaúcho de bom gosto Garanta já a sua pela loja virtual Facasdávila.com.br Mais informações 3508-9596 Ou 99603-8149 Madefibra Revestir Convida você para mudar a sua mente Renove seu móvel trocando apenas portas Frentes de gavetas e puxadores Por pouco dinheiro Fazemos projetos de móveis Conforme o seu espaço Ligue-nos Ligue Consulte-nos Mendei as duas palavras Consulte-nos Ligue 30 860336 WhatsApp Turma 991-67 9758 A turma que oportuniza você a economizar Madefibra Revestir São Paulo 539 Bairro São Geraldo Você só muda a fachada Não precisa mudar todos os móveis que você tanto gosta Vamos para o grupo 5 Atlético Tucumã Jorge Wilsterman Palmeiras e Penharol Palmeiras e Penharol Ou Tucumã pode fazer o crime aí Eu acho que o Tucumã Esse grupo é o contrário do grupo do Flamengo e Atlético Onde todos são significativos Aqui tu tem 4 clubes O grande Penharol vive um momento constrangedor Não, o Palmeiras não Não Três clubes Três clubes É E o Palmeiras sobra Nesse grupo Acho que esse grupo está para o Palmeiras Como o grupo do Grêmio está para o Grêmio Sabe que esse Wilsterman sempre me lembra Cigarro Tinha um ministro Eu fico com o Palmeiras e esse Atlético Tucumã Eu também porque o Tucumã começou muito bem a Libertadores e se eles seguirem nessa pegada São argentinos É Eu vou com o Palmeiras e Penharol Não Vou na tradição Palmeiras e Unanimidade, professor, o seu voto Palmeiras e Atlético Tucumã Então só o Rec, Fugilda Grupo 6 Atlético Mineiro Godói Que é isso? Carnaval Eu já tomei uns gorói Atlético Mineiro Godói Cruz Libertar E Sport Boys Esses Sport Boys acho que não vai fazer nenhum ponto Atlético Mineiro Não faz nada na Bolívia Atlético Mineiro e Libertar Eu vou de Atlético Mineiro e Godói Cruz Godói Cruz? Argentina, né? Eu vou em Argentina e Uruguai Godói Cruz decide A última rodada é em casa contra o Atlético Grupo 7 Ou melhor, perdão A primeira rodada é em casa contra o Atlético A última é no Mineirão contra o Atlético Grupo 7 Chapecoense Lanús Nacional do Uruguai e Zúlia Acho que esse grupo vale aquilo que eu disse dos quatro De parelhos? São parelhos Parelhos E fracos Parelhos e fracos Mas o Lanús Um pouquinho melhor Lanús Lanús um pouco melhor Nacional tem tradição Chapecoense Nacional do Uruguai Nacional do Uruguai Tinha o meu que não acertava o nome da própria filha Era Júlia Ele chamava de Zúlia Mas era o sotaque É isso E o Júlia Lanús e Nacional do Uruguai É Acho que aí não tem Eu vou nesse aí também Chapecoense Esse ano é pra reconstrução E pra pegar cancha Eu acho que Lanús e Atlético Nacional Não, Nacional do Uruguai Nacional do Uruguai Unanimidade nesse grupo Iquique, Grêmio e Guarani Do Paraguai e Zamora Acho que aqui também pode dar quase unanimidade Grêmio e Guarani Grêmio e Guarani Grêmio e Guarani Será que esse Iquique Esse Iquique é do Chile Pode ser que Mas vai que a bola Iquique demais dá, professor Ela vai quicar Na cabeça de alguém Mas eu acho que é Grêmio e Guarani Grêmio e Guarani Então os palpites Grupo 1 A exceção Foi o professor A maioria votou estudiantes E Atlético Nacional O professor acredita que o Botafogo passe Não, eu falei Foi o professor Não, o professor disse o Botafogo Agora falou Atlético Nacional e estudiantes Grupo 2 Sim Não Vamos voltar aqui então Não, mas deixa, deixa Já colocou aí Deixa Não Pra não ser que nem o Maurício Não, não Há chance de mudar ainda Não, não Deixa aí Vamos lá Deixa assim como tá Deixa assim Esse programa quando dá confusão É confusão grossa É O Mazarop Ele é coerente Ele diz Não pode mudar Então ele não vai mudar o dele Então vamos lá Grupo 2 A maior parte votou em Santa Fé e Santos Eu é que votei no The Strong Sim A chance de acertar é zero É Não sei É a mesma coisa que querer estudar em outro cursinho que não é unificado Sabe que não vai passar no vestibular Sabe que não vai dar certo, mas tendo Grupo 3 Pior que ele falou, falou, falou do The Strong E aí votou no Sport de Cristão Mas pode olhar a fita, Mazarop O primeiro voto foi The Strong E esse depois eu... Tá, acelera que o programa tá... Vamos lá, grupo 3 Todos votaram no River Plate Mazarop e o Rec votam no Independiente Medellín Eu e o professor no Emelec Vocês vão marchar Grupo 4 Vai dar meleca na... É, vai dar meleca na... Agora Ou não, né? Grupo 4 Todos acreditam no Botafogo Mazarop e eu acreditamos no Atlético Paranaense O Rec... Botafogo não, Flamengo 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 Aqui, ó, mas não é só tu que bebe no canal Eu ando bebendo demais, professor Então aqui, ó, grupo 4 É o Azul Falta tudo bem pra assistir É Todos votam no... Pelo carnaval só pode dar isso, né? Só pode dar isso, né, professor? Todos votam no Flamengo Rec e professor no São Lourenço Mazarop e eu no Atlético Paranaense Grupo 5 Todos votam em Palmeiras e Atlético Tucumã Exceção feita ao Rec, que acredita no Penharol Com o Palmeiras Eu... Grupo 6 Eu sou velho, né? Eu... O Rec aposta no Godói Cruz e no Atlético Mineiro Os demais, Atlético Mineiro e Libertá Grupo 7 Unanimidade Nacional do Uruguai e Lanús Grupo 8 Grêmio e Guarani do Paraguai Muito bem, tá aí, ó Esse pão aí é nosso, né? Quem entende de churrasco é o gaúcho, né? Tem pão que vem de São Paulo Tem pão que vem não sei de onde Tem uns que chegam até meio azedo aqui, sabe? Então, o alho-pã é a pedido Já voltamos Voltamos, voltamos Eu estava falando antes do intervalo do alho-pã Que é um pão tradicional Um pão feito por gaúcho, né? E está aí, ó Feito por quem entende de churrasco Alho-pã Feito por quem realmente entende de churrasco O gaúcho Por um preço para lá de justo Você incrementa o seu churrasco Peça no seu estabelecimento comercial preferido Vendas por atacado E o recado vai para donos de mercado Os casas de carnes Casas que vendem churrasco Ligue 9-9640-7185 Alho-pã O tradicional sem queijo Exclusivo do mercado E o pão com queijo e alho Alho-pã com N.com.br Curta a nossa página no Facebook Alho-pã É a pedida Empresa gaúcha Com mais de 25 anos de atuação Na Cidade Baixa Central de Imóveis Chegou ao bairro Tristeza Principal centro comercial de lazer Da região sul da capital Vá conhecer As melhores ofertas do mercado A seriedade e a eficiência Dos serviços prestados Faça com mais de 15 mil clientes Encontre a solução ideal para você Acesse e saiba mais Central de Imóveis RS.com.br Central de Imóveis Administra condomínios como ninguém Nova Central de Imóveis Zona Sul Aluguéis, Condomínios, Vendas Na Pensaslau Escobar 1786 E o tradicional Lá na José do Patrocínio 381-385 Quem faz vestibular Vem para cá Já encontra O imóvel que necessita Lá Na Central de Imóveis Tabacaria Aimoré Desde 1952 Proporcionando aos clientes De várias gerações Amplo mix de produtos Charutos e acessórios Presentes qualificados Para todas as ocasiões Chapéus Panamá Chape e cartolas Canetas Canivete suíços Carteiras de couro Réplicas náuticas Jogos de xadrez Gamão Poker e outros Bótons e pingentes De profissões e maçonaria O atendimento pessoal É a marca da nossa tradição No térreo do shopping total Loja 1135 Telefone 3018 7015 Cachorro quente do Réplicas O original Em frente ao Rosário Desde 1962 Conquistando os clientes Com o nosso atendimento pessoal E o inigualável molho Atendemos diariamente Das 11 da manhã À meia-noite Não temos franquias Ou filiais Quer dizer, não caia no ponto Do vigário Cachorro quente do Réplicas O mais tradicional De Porto Alegre Mostra aí, Maurício Vamos ver Mostra o cachorro quente do Rosário Olha Olha Baba baby Depois de pular carnaval, hein Ha! Isso é pra ressuscitar o cadáver E é um belo Cachorro quente, hein? Ali, ó E é tradicional Apenas ali Esse, esse O outro Shopping Não tem nada a ver com esse Priori Locações Especializada Na locação E vendas de máquinas E produtos Para indústria E construção civil Empilhadeiras Escavadeiras Transpaletes Paz carregadeiras Rolo compressor E muito mais Atende Toda a região sul Com equipamentos De alto desempenho Ligue 30 61-22-21 Priori Locacões .com.br Professor O Brenner já é centroavante Para o Inter? Só para não dizer Que não falamos do Inter Brenner tem Média de um gol por jogo Brenner O Brenner Precisava Jogar O que se Ele é melhor que o Aino? Ele é melhor que o Aino Ele é melhor que o Roberson E que o Nico Não sei Tem que ver jogar Agora o que não pode Rec O que não pode É contratar o Brenner Que é o titular Do Juventude Com o Antônio Carlos Mas depois o outro Foi titular também Sim O outro tinha ido embora Mas claro Mas os dois Por responder Mas quando o titular Sai Uma hora o senhor Diz que tem que jogar Aí quando o Roberson Jogou e convenceu Não serve Quando o Roberson Jogou e convenceu O Andy Na série C E levou para B Mas rec Vamos tentar de novo O titular do Juventude É o Brenner O reserva Juventude É o Roberson Com o Antônio Carlos O Zago Técnico O Internacional Vai lá e contrata O titular O titular Vem para o Internacional Se lesiona Tem problemas Não jogou Agora vai vir o terceiro Mais um centroavante Então antes Não Vai vir o quinto Mas antes Antes de trazer o reserva O Juventude Antes de trazer o reserva Experimenta o rapaz Mas ela Experimentaram E ele está fazendo gol Que maravilha Vou te fazer uma pergunta Light, Mazalap Quem sai do time do Grêmio Vai entrar o Lucas Barros Vai entrar o Lucas Barros Eu acho que ele vai tirar O Pedro Rocha Tem alguma dúvida? A lógica é essa Mas como a lógica A lógica O nome A fama A exigência Da direção E a recomposição O Luan consegue fazer? Não Aí é que Por isto Que quem assiste O Cadeira Cativa Ouviu Na semana passada E na semana retratada Vai mudar o esquema A gente questionando De que Se o Grêmio fosse contratar O tal fazedor de gols É porque pretendia Mudar o esquema Então a era Roger O Roger está terminando Com a chegada do barco Mas o Roger colocava Às vezes O Luan pelo lado E não dava certo E aquele centroavante Foi embora O Henrique Almeida Não O outro Bobô Bobô Tentou mil vezes Aliás Mas só que assim A diferença Era assim O time do Roger Ele não joga Com centroavante A filosofia do Roger Ele não é Com centroavante Com homem de referência E o que você acha melhor? Você como comentarista Da rádio Grêmio Eu olho A característica do clube Os grandes momentos Do Grêmio Ele sempre teve O homem de referência E vai lá pra trás Vai buscando lá Vai buscando lá O Alcindo Você está entendendo? O Roger O Roger Ele ia sempre E o Grêmio ainda Tem isso ainda É que aos poucos O Renato está tirando isso E aí Mas mesmo assim O Grêmio ainda insiste muito O Grêmio insiste muito Por dentro Né? O Grêmio não usa O lado do campo A lateral do campo E você jogando Como de referência Essa bola tem que chegar Pra ele Porque ele é o finalizador Ele não é O construtor da jogada Né? Ele não é armador Da jogada Ele precisa De um homem de referência Imagens da internet Aí da conquista Do Grêmio Contra o Penharal Ali, ó Renato Quem fez o gol? César Agora é o seguinte A gente vê É muito bom Observar esse lance Não foi um simples balão Professor Em cima da linha lateral Tem um cara Na tua frente Tu consegue erguer a bola Olha Tu consegue erguer a bola E jogá-la pra dentro da área Balão é Mas não é Alguma É um balão pensado Clarividência É um balão Para dentro da área Ninguém imaginava Que o Renato Fosse fazer aquilo ali Ah, boa Frase é boa Não, porque é verdade O normal do Renato Seria o quê? Tentar passar pelo meio Do ciclo Que tava marcando ele É o normal dele Ou não? Pior que às vezes passar Podemos ver esse lance É que esse lance Quanto mais o torcedor vê Mais ele se emociona Mas aí Olha lá Vamos ver O normal dele Seria ele tentar Passar pelos três Que tava ali Por que o senhor Acho que ele fez Aquilo ali Ou tentar cruzar Direto também Tinha pouco espaço Exatamente Tinha pouco espaço Então ele foi inteligente Ele não tinha outra alternativa Na verdade Agora Não me digam Que ele não deu Um balão Para dentro da área Agora O César dizer Agora eu faço Agora eu não faço Mas se jogou De uma maneira E hoje Centro Avan Nenhum faz isso Que ele fez não Hoje Hoje não faz É o Fred Faz gols Bonitos de cabeça Mas não assim De peixinho É difícil De mergulhar De correndo risco De bater na trave Faz não Correndo risco De qualquer coisa Aquilo saqueiro Que tava perto dele Que eu nem me lembro Do nome Podia ter rachado Ele no meio Oliveira Era um cara Maldoso Mas é por isso O Oliveira Num jogo amistoso O Peharol E Vasco Lá em Mérida Na Venezuela Ele deu uma No Roberto Dinamite O Roberto Dinamite Ficou 20 minutos Fora de campo Sem sentir a perna Mas é por isso Sem sentir a perna Imagina a força Não E pegou um nervo Que ele Mas você podia Cravar uma faca Na perna dele Que ele não sentia Mas agora O Roberto era forte Agora tu pega Por exemplo Esse lance A gente pega o Nilmar Da conquista Do Grêmio Da primeira Libertadores De um clube Do Rio Grande do Sul Enfim Com toda a dimensão Tira a volta Como treinador Do Renato Ao Grêmio O Renato Era capaz De vir ver Um jogo No Grêmio Aqui Na Arena Ou no Olímpico Antes Passava despercebido Não Renato não Não passa não Renato e o Falcão São diferentes O Mazzaropi também Eu vejo o Mazzaropi Chegar no No Arena E para a Arena E anunciado no microfone E a torcida levanta Não Você está falando Da instituição Eu estou falando Da instituição Eu estou falando Da instituição Da instituição Parar o mundo Porque chegou O cara que deu o título Mazzaropi para o trânsito O Danley para o trânsito O Roger para Pode parar o trânsito Eu não estou falando disso Eu estou falando Da nossa falta de memória De nós não cultivarmos Os nossos valores Que é a mesma coisa Que me enlouquece Que um jogador Do Grêmio Por exemplo Vai jogar O Campeonato Brasileiro Está certo? Vai jogar Trinta e oito jogos Trinta e oito jogos Dos trinta e oito jogos Vai tocar O hino nacional Trinta e oito vezes O jogador Sabe que vai Por que que o jogador Não canta O hino nacional Eu fui numa formatura Ontem cantei o hino De cabo a rabo Mas por que que A gente fica Até com medo Que achem estranho Mas eu estava Mas hoje está Diferente É que eu estava no estádio Eu estava no estádio Jogou internacional E o oeste Como é jogo Na copa do Brasil Tocou o hino Nacional brasileiro Antes Quando eu vi Tinha gente sentada Gente sentada Na arquibancada Lá nas cadeiras Do internacional Eu muitas vezes Trabalhando Levantei Gente sentada Gente sentada Sabe Mas aí que está Isso é atitude E o jogador De futebol Que é um formador De opinião Que é um modelo Para tantos e tantos Jovens Como é que ele não Canta o hino nacional Mazaropi Quantas horas de concentração Mazaropi Para cada jogo Não dá para aprender Mínimo 18 horas Antes tinha na capa Dos cadernos Eu aprendi ali Na capa dos cadernos Agora tem um detalhe Eu sou mineiro Né professor E eu não sei Cantar o hino De Minas Gerais Mas o gaúcho Tu sabe Mas o gaúcho Eu canto E me arrepia E ontem Na cerimônia Quando veio o hino Rio Grande do Foi muito mais forte Que o hino nacional brasileiro Quase caiu O hino Rio Grande É o canto Mas é uma história Que eu sempre conto Que o Caetano Veloso Que o Caetano Veloso Contou num show Que as pessoas O encontram No aeroporto E dizem Olha Caetano Eu sou Meu nome é fulano Me dá um autógrafo Não sei o que E que os únicos Que cheguem Meu nome é fulano Eu sou gaúcho Que ninguém diz Eu sou mineiro Eu sou do espírito O santo Agora o gaúcho vai Eu sou gaúcho É exibido Se sirvam nossas façãs De modelo a toda a terra De preferência A torcida mista Sirva de modelo A toda a terra Olha aqui Para não deixar só de citar Desses bons todos Quem é que vai ganhar Libertadores Quem é que você acha Que pode Ser páreo para o Grêmio Mazarap Professor Maurício Não citar o que Maurício Então para não deixar de citar São 25 atletas inscritos Agora na fase de grupos Avançando para as oitavas Pode inscrever mais 5 E até a semifinal Pode trocar 3 destes Quer dizer pode haver 8 mudanças Até o final E agora é sorteio Na segunda fase Não é o primeiro Contra o décimo sexto O segundo É sorteio E pode ter final Com dois clubes Do mesmo país Tem que terminar Com essa frescura Significa que depois Da fase de grupos Pode perfeitamente Dar um Flamengo E Palmeiras E um dos dois Fortíssimos candidatos Já cai fora Deus lhe ouça Mas é isso Mas pode Esse é o pensamento ideal Mas é isso Pode dar uma final Aí Grêmio e Palmeiras Pode Grêmio e Flamengo Mas se chegar na final Aí Agora esse ano Por exemplo Grêmio e Atlético Mineiro Todo mundo dizia O Grêmio O Atlético tem o maior elenco Mas o Grêmio O Grêmio fez uma partida Contra o Atlético Lá em Belo Horizonte Que foi impecável Foi a melhor atuação Da equipe do Grêmio Nos últimos anos Aqui não teve a mesma atuação Com um treinador Que sabe a riscada Não que não precisava Fez 3 a 1 lá O Grêmio ganhou de 2 a 0 Do Cruzeiro lá E aqui o Grêmio Sofreu Para garantir o empate Você se recorda disso Nós temos dois jogos Agora Lá o Grêmio ganhou bem Do Cruzeiro lá também Renato Renato Coragem E na volta De com 10 jogadores Contra 11 Ganhando de 2 a 1 Botar um atacante Não um volante Coragem Quem arriscar A palavra está dizendo É que a coragem Às vezes faz com que Se coloque quatro volantes Também Não Coragem Não Estou dizendo que Rec Rec Não seja Não seja O Renato fez a leitura correta Estou concordando com o senhor Rec Ele viu que De 50 Era melhor colocar um atacante Ele resolveu correr riscos Muito bem Bom carnaval Bom carnaval Na paz Bom carnaval Bebê não Não Bom carnaval Bom carnaval Bom carnaval Bebê não Bom carnaval Bom carnaval